E arrumando as coisas com você, arrumando as coisas onde vai ficar. Traz esse o berimbau. Só o berimbau. Não era o berimbau, não, tá aqui, tá com chefe de novo. Faz só. Não faça um barulho, vai no meu berimbau que agora é arroz sem fazer. Arrume lá, vê lá. Sai daquela maridada, aquela, aquela que vem ali. Sente aí, sente você no chão e tal. Isso, mantém essa linha aí. Legal, legal, tô gostando. Vai lá, ó. Vai. Pode segurar o suinho, que eu tô viajando aqui na onda. Segura o seu som.